A Cânia, mulher retirada viva dos descombros de prédio, correu em Nairobi há seis dias após chuvas torrenciais. Sudão do Sul, representante especial das Nações Unidas, apela à Governo de Transição para honrar promessas e criar instituições de transição cruciais para o processo de paz. África Sul, membros do esquerdista combatentes da liberdade económica de Malema, retirados à força do Parlamento quando tentavam interromper discursos do presidente Zuma. A Costa de Marfim quer melhorar a situação de turismo apesar dos receios de segurança após ataque de militantes islamitas em praia popular entre estrangeiros. Os Estados Unidos, Lissé de Laron, um diamante com 1.109 quilados e descoberto no Botsuana, deverá ser vendido em leilão por mais de 70 milhões em junho. Música Música Música